O deputado federal Eduardo Cunha do Rio de Janeiro tem 54 anos. Em fevereiro deste ano foi escolhido para ser o líder do seu partido o PMDB na Câmara dos Deputados. Economista, Cunha está em seu terceiro mandato consecutivo de deputado federal. A primeira eleição, em 2002, foi pelo PPB, antigo nome do atual PP, o partido de Paulo Maluf, entre outros. Em 2003, Cunha mudou-se para o PMDB e reelegeu-se em 2006 e em 2010. Na Câmara dos Deputados, Cunha é integrante da bancada evangélica. É contra flexibilizar a lei do aborto. Não leva desaforo para casa. Se não gosta do que falam dele, processa, inclusive jornalistas. Também é visto como exímio negociador e um grande defensor de nomeações de seus aliados para cargos públicos no governo federal apoiado pelo PMDB. Eduardo Cunha, agora em 2013, terá uma missão difícil. Tentar unificar a bancada do PMDB a respeito dos royalties do petróleo. Como é do Rio de Janeiro, Eduardo Cunha quer manter a regra atual. Mas muitos PMDBistas querem tirar dinheiro do Rio para distribuir entre outros estados. Olá, internauta. Bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este projeto é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. E a gravação é realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é o deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, líder do PMDB, na Câmara dos Deputados. Olá, deputado Eduardo Cunha. Muito obrigado por estar aqui. O PMDB tem cinco ministros de Estado. O cargo de vice-presidente da República preside a Câmara e preside o Senado. O PMDB está bem atendido no plano federal? Eu acho que tem que ver que enfoque essa pergunta, porque essa questão de bem atendida é uma coisa muito relativa. O PMDB fez parte de um projeto, disputou uma eleição, cedeu o seu tempo, a sua estrutura, toda a sua máquina partidária para poder ganhar essa eleição junto com a presidenta Dilma e com o PT nesse projeto. Então a vice-presidência não é um cargo, faz parte de uma chapa pela qual o PMDB o disputou. Ter cinco ministros não quer dizer absolutamente nada. Você pode ter um ministro muito forte, um ministério muito forte, ou pode ter cinco ministros fracos e um ministério fracos. A realidade é que o PMDB entrou, faz parte do governo. E quem faz parte do governo tem que estar junto governando. Esse é o sentimento do PMDB. Mas os ministros que hoje são filiados ao PMDB, estão na esplanada dos ministérios, eles são proporcionais ao tamanho do PMDB no Congresso e ao apoio que o PMDB oferece ao governo? Eu não diria a você que a questão é um pouco diferente, porque o que acontece? Se você for considerar que um governo é composto apenas pela sua base parlamentar, você diria que o PMDB estaria pouco aquinhoado. Se você disser que um governo é composto por várias situações, essas situações têm que ser levadas em conta. Você pega, por exemplo, o poder. O próprio presidente da república tem aqueles cargos, ou aqueles ministérios, ou as políticas públicas que ele prometeu durante a campanha eleitoral, as quais ele coloca as pessoas para preencherem os cargos, independente de filiações partidárias. Você não pode colocar, por exemplo, o Ministério da Fazenda dentro de uma cota de filiação partidária, o Ministério do Planejamento, até o próprio Ministério da Defesa, que eventualmente foi ocupado por um membro do PMDB, ser colocado dentro dessa linha. Agora, há cargos que são cargos habitualmente ocupados pelos partidos políticos. Então, a conta tem que ser feita sobre dois aspectos, o aspecto de governo como um todo, ou o aspecto daquilo que é atribuído como base parlamentar. O PMDB é maior que o PT no Senado e pouquinha coisa menor que o PT na Câmara. Se fosse por esse critério, obviamente a colocação estaria desproporcional. Mas se você colocar que está dentro de uma base de governo, e essa base de governo, esse governo tem propostas a ser levadas, a serem executadas na sociedade, e essas propostas que estão sendo executadas na sociedade, tem as pessoas que ocupam os cargos, que são da confiança de quem a propôs, é uma outra realidade, uma outra conta. Mas nesse caso atual, vamos analisar os cinco ministros do PMDB. Um caso específico, há dois deles que a gente ouve, são ligados ao grupo do PMDB do Maranhão. E o PMDB está no Brasil inteiro. Nesse sentido, esses cinco ministros representam o conjunto do PMDB? O PMDB não faz distinção de quem pertence aos seus quadros, de que Estado lhe é. Na realidade, a ocupação dos espaços do PMDB dentro do governo está sendo colocada, dividida entre Câmara e Senado. Então, tem duas pastas que são ocupadas, indicadas por senadores, e duas pastas que são indicadas por deputados. Foi assim que foi feita no início. E uma pasta é uma pasta, que é a Secretaria de Assuntos Estratégicos, que é uma pasta praticamente que não tem ação política, é uma ação mais programática, que não tem quase que efetividade de participação. Então, na realidade, o PMDB tem quatro, não cinco ministérios. O outro é uma Secretaria de Assessoramento. Então, o critério não foi para o Estado. O critério foi de casa, casa legislativa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Coincidiu de ter dois do Maranhão, não que escolhesse ser dois do Maranhão. Foram circunstâncias daquele momento, que não quer dizer que elas se repitam, não quer dizer que possam continuar ou não. Não quer dizer que amanhã se vá da mesma maneira. Foram circunstâncias que aconteceram nos seus momentos. Ouve-se que a presidente Dilma Rousseff deve fazer alguma mexida na explorada dos ministérios. Nessa mexida, ela deve fazer alguma recomposição com o PMDB também? Eu não sei qual o critério, se ela vai efetivamente ou não fazer mexida. É preciso que se coloque as condições que isso vai ocorrer. Nós temos que olhar agora um outro tipo de processo, que é o processo eleitoral de 2014. Nós já estamos num momento em que esse momento, nós já viramos o relógio de mais da metade do mandato. Nós estamos aí há 16 meses para começar a campanha eleitoral, propriamente dita. E é importante que a presidenta compunha o seu governo, a sua base, em função do processo eleitoral de quem vai estar ou não a apoiando. Ou seja, se ela o fizer qualquer coisa, tem que fazer com vistas a esse cenário. Então, em função dessa recomposição, é que ela vai ditar o que ela vai fazer. Ao PMDB, nesse momento, não cabe falar nada. O PMDB provavelmente vai aguardar, ver qual é o movimento que a presidenta deseja fazê-lo. Quando ela chamar para conversar sobre esse movimento, certamente o PMDB o conversará. E aí que esse momento vai ser o momento desse debate. Ainda está um pouco prematura essa colocação nesse momento. E parece também que há um fato que precede tudo isso, que vem a ser essa convenção do PMDB, que está aí previamente, pelo que eu entendo, marcada para março, quando deve ser escolhido o novo presidente nacional do partido. Deve ser reconduzido Michel Temer para esse cargo de presidente nacional do PMDB? A princípio, sim. Eu não vejo nenhum obstáculo. Qual seria um óbice? Não há óbice. O que houve, em certo momento, foi a contestação ou a constatação de que o presidente Michel Temer, na medida que ele é o vice-presidente da República, ele se afasta e, na realidade, ele não comanda o partido, o dia a dia do partido. Então, na realidade, o vice-presidente acaba sendo o presidente do partido real, operacional e concretamente. Então, o óbice era esse. Não era a manter ou não o presidente Michel Temer como presidente da legenda. Esse óbice não existe mais? Não, é o óbice que está sendo... Continua igual. Continua igual. Mas esse é o debate. Você perguntou se exatamente vai ser. Eu digo que acho que vai. E qual era o óbice que existia? O óbice que existia era esse. Era a constatação de que o partido era conduzido pelo vice-presidente, não pelo presidente. Esse era o óbice. Vai continuar assim, se ele for reconduzido? Veja bem, a convenção, se ele for reconduzido, vai continuar assim. O senhor defende que seja feito o quê nesse caso? Não, eu defendo que seja reconduzido o presidente Michel Temer. E o vice-presidente, no caso, o senador Waldir Raul. É uma composição política das forças que as quais fazem parte da convenção. Pode ser ele ou não. Isso dependerá dessa composição que está sendo feita nesses dias. Num determinado momento, falou-se na presença de alguém do PMDB do Rio de Janeiro, o comando. Isso ainda é possível se imaginar ou não? Em nenhum momento o PMDB do Rio de Janeiro fez qualquer tipo de manifestação para fazer a disputa do processo político do PMDB nacional a ponto de ocupar o cargo da presidência ou o comando do partidário. Nunca houve esse movimento. Importante ressaltar, o que há são movimentos distintos de vários lugares contestando esse tipo de situação, que tem que ser contornado dentro do debate político. Como seria uma solução para melhorar tudo isso, no caso? Porque o presidente nacional do PMDB, Michel Temer, vice-presidente da República, ele possivelmente, se for reeleito, vai se licenciar e não vai estar no dia a dia no comando do partido. É isso. Como resolver isso, na sua opinião? Não, isso não tem como resolver. Na medida como você mesmo falou, que ele vai ser reconduzido, é isso que irá ocorrer. Na medida que a gente reconduz o presidente Michel Temer, nós estamos já admitindo que é essa a situação que vai ocorrer. Então, isso não tem como resolver. Resolver só se tivesse outra direção partidária que pudesse exercer na plenitude. Qual é a dificuldade que você tem de fazer isso? Em primeiro lugar, você não vai substituir o vice-presidente da República. Seria quase que como uma agressão que não se deveria fazê-lo. Em segundo lugar, em você se dispusendo, ou mesmo ele não se dispusesse a fazê-lo, a disputar a reeleição, você começaria a ter um outro tipo de embate. Porque são mais de um grupo que gostaria de disputar o processo de controle. E, consequentemente, essa disputa poderia dividir mais o PMDB. Então, para evitar a divisão, a solução melhor seja a recondução do presidente Michel Temer. Ou seja, na sua opinião, o mais provável é que Michel Temer seja reeleito presidente do PMDB e que Waldir Raup seja o vice-presidente reeleito com ele? Eu acho que vai ter um vice-presidente eleito, que pode ser o Waldir Raup ou pode não ser. Vai depender dessas negociações que estão sendo feitas. Tem algum nome que poderia substituir Waldir Raup na sua cabeça? Não, na minha cabeça, nenhum. Na minha cabeça, eu não estou... Nós não estamos ainda nesse... Esse debate vai acontecer nas próximas duas semanas. A princípio, a naturalidade, se você reconduzir Michel Temer, é que não tem sentido de você personalizar a troca. Então, se você for substituir o Raup, você está personalizando uma troca. Como se ele não fosse a máquina que estivesse funcionando. Isso é ruim, inclusive, para ele. Ele é uma boa pessoa, é um bom companheiro, não é nada contra o Waldir Raup. Então, para evitar até esse tipo de lação, é que talvez seja reconduzido na íntegra a chapa que exista. Alguma outra medida que poderia ser tomada adicional a essa para minimizar esse óbice que existiu já sobre esse tipo de operação? O que vai acontecer, Fernando, é muito simplório, é que nós vamos passar a fazer mais debate político. Na medida que você vai aproximando o período eleitoral, nós não podemos ficar apenas como um partido cartorial, simplesmente referendando os atos, sem debate político. O PMDB tem que debater política. Você tem que saber qual é a opinião do PMDB. O PMDB tem que ter opinião, tem que ter posição. Isso não quer dizer que você está discutindo a participação ou não do PMDB em qualquer processo político. O PMDB caminha e caminhará com naturalidade para a reeleição da presidenta de Oma com o Michel Temer de vice. Dificilmente haverá alteração nesse quadro. Esse é o quadro que hoje predomina dentro do partido. E eu não vejo nenhum sinal de mudança que possa mudar isso. O senhor mencionou 2014, possivelmente, repetição da chapa PMDB-PT, com o PT ocupando o cargo de candidato a presidente, com a presidente Dilma Rousseff concorrendo à reeleição, e Michel Temer no cargo de candidato a vice-presidente. Mas em algum momento, nos últimos meses, no final de 2012, ouviu-se de alguns integrantes do seu partido no Rio de Janeiro, a eventual possibilidade de trocar Michel Temer nessa chapa. Por que isso aconteceu? Bom, o Eduardo Paes saiu vitorioso da eleição municipal. Isso, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Ele foi reeleito no primeiro turno. O Rio de Janeiro é o estado onde o PMDB tem a melhor... dos estados mais importantes onde o PMDB tem a melhor presença. Então, o PMDB tem o governo do estado, tem a prefeitura, tem a maior bancada de deputados federais, tem a maior bancada de deputados estaduais. Proporcionalmente, porque o Rio de Janeiro tem poucos municípios com várias situações do país, mas em termos de população comandada pelo PMDB, seja o estado que o PMDB mais comande. Então, é natural que os quadros políticos anseiem buscar outros tipos de movimento. Então, o Eduardo Paes, no auge da sua vitória, fez esse lançamento. Mas o próprio governador Sérgio Cabral tem manifestado seu apoio, seu apreço, pela recondução de Michel Temer na chapa. Havia algum problema em substituir Michel Temer? O problema não é se há ou não algum problema. O que há é que você precisa ter um contorno nacional. Uma coisa é você estar indo para uma disputa eleitoral em que você está buscando um nome com mais viabilidade. Outra coisa é você ter uma costura partidária no nome que agregue partidariamente mais apoios para que possa ganhar uma convenção partidária. Então, Michel, nesse momento, é um nome que agrega mais. Então, a discussão é um pouco diferente de uma discussão eleitoral. Se você fosse buscar um candidato a presidente da República do PMDB, o governador Sérgio Cabral, certamente, hoje, teria muito mais visibilidade eleitoral do que o próprio Michel Temer. Mas isso é um outro tipo de realidade. Não é a realidade que a gente está debatendo agora. Na conjuntura atual, em ela se reproduzindo mais adiante, repete-se a chapa, portanto, Dilma e Michel Temer. É hoje o que se... A visão predominante do PMDB hoje é essa. E o senhor acha que isso poderia ser mudado como até o ano que vem? Porque isso é hoje. O que pode fazer com que isso mude? Os dois lados, né? Não tem casamento se os dois lados não quiserem. Então, nós queremos o casamento e o PT também quer o casamento da forma como está. E o senhor vai defender que isso seja mantido? Veja bem, a minha posição, não como... Existem duas situações distintas. A minha posição como político do PMDB, como deputado do PMDB, como membro do partido, eu defendo. A minha posição como líder de bancada é uma posição diferente. Eu sou líder da bancada na Câmara dos Deputados e dentro para expressar a posição da maioria da bancada em votações ou em posições dentro da Câmara dos Deputados. Essa é uma outra posição que eu vou sempre separar, na minha opinião pessoal, da posição que a bancada possa querer expressar através do seu líder. Porque há uma detorpação sobre o papel do que é um líder. Muito líder se arvora da opinião da bancada. Eu não vou me arvorar da opinião da bancada. Eu vou me restringir ao papel de líder. O que é o papel de líder? Eu tenho que ser o porta-voz do que a maioria da bancada o quer. Então, meu papel como parlamentar, eu vou defender. Meu papel como líder é um outro papel que vai ter que ser expressado pelo que a maioria da bancada assim o desejar. O senhor mencionou que, eventualmente, numa outra circunstância, Sérgio Cabral seria um nome melhor para ser candidato a presidente pelo PMDB. Eu não diria melhor, eu diria com mais visibilidade eleitoral no momento. A palavra melhor é um pouco, digamos assim... Interrogatório em relação ao outro. Ao outro. E não é o caso. Estou lhe dizendo do ponto de vista de visibilidade eleitoral. Um governador que é reeleito no primeiro turno, está no seu segundo mandato, num estado grande como o Rio de Janeiro, obviamente tem mais visibilidade eleitoral de quem ainda não disputou uma eleição majoritária em seu estado. Ele não ajudaria mais eleitoralmente, então, na chapa, junto com Dilma Rousseff, sendo candidato a vice? Depende do conceito, o que você acha que o vice agrega ou não agrega a chapa. É uma questão que você tem que olhar. Na realidade, o vice nunca ganhou eleição no Brasil, o vice nunca agregou voto à chapa. O vice, quando muito, ele atrapalha. A história recente das eleições no Brasil mostra que muitos perderam com vices, mas ninguém ganhou uma eleição por causa do vice. O vice é um sentimento que agrega a chapa, mas ele agrega muito mais em vários fatores que não necessariamente sejam o somatório eleitoral. Nem sempre um mais um, presidente e vice, dá dois. É uma conta um pouco diferente, porque na campanha o vice some. Quem aparece é o presidente. E como que o PMDB, no seu entender, olhando para frente, poderá ter unidade suficiente, robustez partidária para lançar um nome próprio à presidência da República? O PMDB tem que lançar um nome próprio à presidência. Em algum momento, já deveria ter lançado. Eu mesmo fui adepto dessa decisão em 2006. Acabamos sendo vencidos naquele momento. Não houve a candidatura própria. O PMDB acabou ficando sem apoiar qualquer candidato. Depois, em 2010, compartilhamos dessa chapa em aliança. Mas existe uma máxima em política que time que não joga não tem torcida. Então, nós precisamos, para manter a torcida, a gente precisa jogar. O senhor entende que é quando esse momento? É 2018? Ah, 2018, com certeza, absoluta. O PMDB não pode abrir mão de ter uma candidatura própria presidência pública. E, olhando prospectivamente hoje, quais são os nomes possíveis que poderiam ocupar essa... Aí sim, o próprio governador Sérgio Cabral, o próprio prefeito Eduardo Paes, eventualmente alguém que se saia bem nas eleições de 2014, por exemplo, que possa se eleger algum governador de algum estado relevante, que efetivamente possa se sobressair. Alguém que no cenário nacional se sobressaia de alguma maneira e que possa ter propostas que possam alcançar a sociedade. Então, isso vai surgir naturalmente do processo a partir de 2014. Mas, prospectivamente, olhando de hoje para frente, o senhor veria, o senhor citou dois nomes, né? Falou nominalmente, Eduardo Paes e Sérgio Cabral. E são os que ocupam os dois cargos hoje eleitorais, fruto de eleições mais relevantes do partido. É o governador do principal estado administrado pelo PMDB e é o prefeito da principal capital administrado pelo PMDB. Não é por ser circunstancialmente do meu estado. É porque é realidade. Os dois ganharam as eleições. A decisão não vai ser tomada hoje, obviamente, nem se sabe o que vai acontecer lá para frente, mas hoje seriam esses. No dia de hoje seriam esses. Sérgio Cabral. E Eduardo Paes. Já que a gente está falando de eleição presidencial, deixa eu esgotar esse tema e perguntar para o senhor. Hoje, olhando em 2014, outubro de 2014, as pesquisas de dezembro de 2012 indicavam que a chapa, Michel Temer, quer dizer, na verdade a pesquisa é com cabeça de chapa, que Dilma Rousseff tem chances de ser reeleita. Isso em dezembro de 2012, todas as pesquisas. O que o senhor acha que vai acontecer daqui até 2014? As chances de reeleição de Dilma Rousseff? Não, eu acho que tem muita chance. Em primeiro lugar, o presidente candidato à reeleição, ele dificilmente estaria fora de um segundo turno, em qualquer circunstância, mesmo que fosse o governo pior avaliado que o fosse. Então, obviamente, já estará no segundo turno. E o segundo turno vira um plebiscito. Então, depende muito do sucesso do governo, da avaliação do governo naquele momento, e não só uma avaliação de índice de popularidade, mas uma avaliação de realizações, uma avaliação da situação econômica, do balanço do que a gestão dela vai produzir. Nós ainda estamos no meio do caminho, não dá ainda para avaliar o contexto como um todo, é preciso esperar. Mas não tenham dúvidas que será uma eleição difícil, não será uma eleição fácil. Aliás, não há eleição fácil. O presidente Lula ganhou as duas eleições disputando os dois turnos. A presidenta Dilma ganhou uma eleição que o presidente Lula tinha 90% de popularidade, e ela estava carimbada como a realizadora de todos os programas do governo do presidente Lula com popularidade, ainda assim enfrentou um segundo turno e teve dificuldades. Então, a eleição se pronuncia de ser uma eleição de segundo turno, se pronuncia de ser uma eleição de debates duro, e que vai ser uma eleição que é preciso se preparar para ela. Então, não pense que será um passeio, por melhor que esteja o índice de popularidade. Há três pré-candidatos, supostamente pré-candidatos, agora que podem concorrer à presidência da República com algum grau de competitividade. O que o senhor acha desses três? Eduardo Campos, Aécio Neves e Marina Silva, não necessariamente nessa ordem. Eu acho que ainda terá mais candidatos, acho que o pessoal provavelmente vai lançar um candidato, pode ser o senador Randolfe, ou pode ser outro nome que apareça na sociedade. Isso só mostra que a eleição irá para o segundo turno. Mas vamos falar, Aécio Neves, que é o principal nome do PSDB, o maior partido de oposição. Qual o grau de competitividade desse candidato, na sua opinião? Ele tem um grau de competitividade forte na medida que o mineiro tem a tradição de se unir em cima de um candidato quando é próprio. Então, Minas se une. Aécio tem essa experiência pelo avô dele, Tancredo Neves, que partiu para disputar uma eleição e uniu Minas Gerais, tinha Minas Gerais todo a seu favor. Todas as vezes que o mineiro disputa uma eleição, Minas se une em favor desse mineiro. Então, efetivamente, Aécio sai com o segundo colégio eleitoral do país, praticamente ali estabelecendo uma diferença de dois a dois milhões e meio de votos sobre qualquer outro. Diferentemente da eleição de 2010, onde a presidenta Dilma saiu no segundo turno com dois milhões de votos de frente de José Serra. Mas Aécio vai ter uma dificuldade em São Paulo. Em São Paulo, o PSDB tem uma origem, é um partido genuinamente paulista na sua concepção. E reage a qualquer quadro que não é de São Paulo. Então, o Aécio vai ter dificuldade de entrar em São Paulo. Esse é um ponto negativo dele. Eduardo Campos vai sair muito bem do Nordeste, é um governador bem avaliado. Acho que ele vai ser candidato. Eu não tenho dúvidas. É mesmo? Eu não tenho dúvidas. Acho que ele vai ser candidato. Ele vai ser candidato até pela lógica política que você falou aqui, que o PMDB tem que lançar candidato. Até pela lógica do time que não joga, que não tem torcida. Pela lógica que não adianta ele, sem não se posicionar agora, mesmo ele perdendo a eleição, ele se tornará forte e competitivo para 2018, através do recall que ele vai ter dessa eleição. E se ele não entrar em campo, não adianta, porque o PT em qualquer circunstância terá candidato. Não se iluda que nós vamos participar da Chape de 2014. Em 2018, se nós tivermos um nome competitivo, o PT arranjará um para ter. Então, em qualquer circunstância haverá embate. O PT não deixará de ter candidato, assim como vai ter candidato em qualquer lugar do Brasil. Sempre foi assim. Então, o próprio Eduardo Campos nunca acreditou que pudesse ter um apoio do PT e não vai acreditar. Então, ele vai partir para um projeto político próprio. Então, ele precisa ser candidato até para poder marcar esse projeto político dele. Ele vai sair forte do Nordeste. Ele ganha se ele tiver quantos pontos percentuais dos votos? Não, eu... Ganha no sentido, ganha politicamente, embora perdendo. A Marina não está lançando um partido ou não saiu vitoriosa da eleição. Mas ela teve 20% dos votos. Eu acho que um candidato que se lance tem 5%, 4%. Garotinho, em 2002, teve 18% dos votos. Há sempre um espaço para um candidato que não é um candidato que ele detém os votos. É uns votos de rejeição aos candidatos e ao sistema apresentado. Mas é um espaço, não é isso? É um espaço. Se ele não ocupar esse espaço, ele não é derrotado politicamente também? Em 2002, o Garotinho teve 18% a 17% e o Ciro teve 13% ou 14%. Os dois ocuparam 30%. Acho que os dois saíram vencedores politicamente, você acha? O Ciro, naquele momento, saiu derrotado porque ele vinha de uma eleição em 1998, que ele tinha saído melhor, ele começou bem na eleição e ele perdeu durante o processo eleitoral por erros de campanha dele ou por erros de posicionamento dele. Então, ele foi derrotado por isso. Senão, certamente, ele teria chegado na frente do Garotinho e teria crescido no processo, apesar de não ter ganho em eleição. Então, agora, entre Eduardo Campos e Marina para ocupar esse espaço, o Eduardo terá muito mais facilidade de ocupá-lo do que Marina, porque ele vai ter mais tempo de televisão. Você acha que Marina Silva vai ter menos votos em 2014 do que teve em 2010, então? Se continuar no caminho que está, acho que sim. Se tiver essas candidaturas colocadas por você, de Eduardo Campos, Aécio Neves, ela e um candidato do PSOL, além da presidenta Dilma, ela certamente vai sair menor do que saiu em 2010, na minha opinião. É mesmo? Eu acho. Porque não terá, justamente isso que você está falando, não terá esse espaço para ela poder crescer e obter esse voto da rejeição. O que o Eduardo Campos vai fazer é pegar o voto daquele que não quer nem PT nem PSDB, que cansou do PSDB do passado, que não é PSDB e que cansou do PT e quer buscar uma alternativa nova. Então, ele vai buscar esse caminho da alternativa nova. Como você mesmo disse, vai tirar um pouco o espaço de crescimento dela. Ela vai disputar, provavelmente, ela vai vir para uma faixa de 10% dos votos, na minha opinião. Ela vai vir para a faixa do Ciro de 2002. O senhor acaba de ser eleito líder do PMDB na Câmara dos Deputados. A sua eleição não foi uma eleição tranquila. A bancada teve dois turnos de votação. No primeiro turno, dividiu-se ao meio. Como é que o senhor vai fazer para unificar essa sua bancada agora? Bom, em primeiro lugar, uma disputa de eleição já foi um fato histórico dentro da liderança do PMDB, que há muitos anos não tinha uma disputa dessa. Porque nós vimos um processo da sucessão do Henrique, que era candidato a presidente da Câmara, que estava há seis anos como líder, o partido envolvido nessa candidatura dele. Consequentemente, o partido não estava preparado, nem via essa possibilidade de disputa. Num certo momento, abriu-se a sucessão do Henrique. Era natural que, como não se construiu a sucessão de forma natural, que houvesse mais de um candidato. Começou com sete candidatos. Dos cinco, quatro retiraram a candidatura e me apoiaram. Ficamos três. Nós fomos para o segundo turno apenas por legitimidade política, porque na prática eu tive mais votos que os outros somados. Eu tive 40 contra os outros todos somados, 39. Mas foi bom ter um segundo turno para legitimar ainda mais essa opção. Não existe unanimidade de posicionamento. Na realidade, nós não estamos disputando uma eleição. A presidente Dilma ganhou a eleição no segundo turno, nem por isso ela teve unanimidade dos votos, nem por isso ela deixou de governar bem o país. Veja só, no seu caso, na sua eleição, o seu principal adversário, o deputado Sandro Mabel, do PMDB, de Goiás, acabou indo até o Supremo Tribunal Federal reclamando da sua eleição. Mas você acha que alguém pode ser líder de um partido com uma base de uma decisão do Supremo? Qual a legitimidade que ele tem para liderar uma bancada desse jeito? O Sandro, ele veio do PR, da qual ele disputou a presidência da Câmara contra o nosso próprio projeto. Foi expulso do PR por isso. Nós o acolhemos. Ele, com muito pouco tempo de volta ao partido, porque ele foi do partido no ano passado, ele disputou a eleição legitimamente, democraticamente, tinha todo o direito de fazê-lo. Ele perdeu uma derrota de muitos votos, não foram de poucos votos. Ele foi contestar dois votos no Supremo, ele perdeu por 14. Mesmo que os dois não existissem, ele teria perdido por 12. Então, o que ele fez foi uma coisa ruim para ele, para o futuro político dele. Ruim também para o PMDB, que tem alguém que passa a ele. PMDB não, eu acho que foi ruim para ele. Que depois desse episódio de ele ter entrado no Supremo, a maioria dos partidários que defenderam a candidatura dele vieram me procurar e vieram criticar essa posição dele. Eles foram para uma disputa democrática, uma disputa de condução da bancada. Como eu disse aqui, há uma divergência muito grande de pensamento do que é um líder de bancada. Isso ficou muito aviltado por esses últimos acontecimentos e pelo tempo de liderança do Henrique. O que aconteceu é que as pessoas acham que o líder detém o comando da bancada. E o líder não vai comandar a bancada. Foi ruim, incorreto da parte dele, ocorreu ao Supremo? Por vários motivos. Politicamente foi absolutamente incorreto. Do ponto de vista jurídico foi ridículo. E do ponto de vista de oportunidade, ele passou do ponto de oportunidade. Porque ele não reclamou que ele contestou no Supremo na hora da eleição. Então, no momento que ele nem reclamou na hora da eleição, na hora que ele foi para o Supremo, virou choro de quem perdeu a eleição. E o que é pior, aquela decisão mesmo, mesmo que ele obtivesse alguma coisa favorável, ele não teria efeito prático nenhum, porque os votos que ele estava contestando são dois votos em 14 votos de diferença. E mais, a eleição de líder é um ato político. O que faz um parlamentar ser o líder do partido na Câmara é uma lista com assinatura do apoiamento de metade mais um da bancada. Qualquer um que chegar amanhã e quiser me destituir, aparecer com uma lista metade mais um da bancada, me destituir. Como o PMDB já teve no passado brigas de listas. E eu tive a lista assinada por todos os eleitores dele, por todos os eleitores do Osmar Terra e todos assinaram. Então, quer dizer, é um ato político que ele fez infantil. Mostra que ele não estava preparado para ser o líder do PMDB. Ele tem uma fama de processar todos aqueles que ele acha que deve processar. O senhor também tem vários processos na justiça, contra pessoas com quem... Existe uma diferença da forma que você está falando, que foi o processo dele, da forma que eu processo. Os processos que eu detenho na justiça são contra órgãos de imprensa ou jornalistas que me atacaram de forma de me ofender, de caluniar e injuriar. É outro tipo de processo. Quantos processos são, o senhor sabe? Não tenho a mínima ideia, porque eu tenho uma... Ordem de tamanho? Às vezes, o mesmo jornalista que repete as matérias são mais de um processo. Então, acontece muito isso. Mas o senhor diria que são 10, 20... Eu diria que eu não processo ninguém na Folha de São Paulo. Mas, do melhor da sua memória, são mais ou menos quantos processos? Não tenho a mínima ideia, mas não são poucos que são basicamente concentrados contra um órgão de imprensa. Mas eu diria a você que eu não processo ninguém na Folha, não processo da Veja, não processo do UOL. Então, há de convir que há critérios, porque não é questão de você ser criticado. Você pode falar ou colocar o que quiser sobre mim, desde que coloque o meu lado. Você não pode me caluniar sem me dar o meu direito de defesa. Então, há normas de jornalismo que vocês na Folha seguem. Muitas vezes eu tive matérias críticas na Folha de São Paulo e nem por isso eu processei quem quer que seja. Então, existe uma maneira de você fazer jornalismo que uns fazem de um jeito, outros fazem de outros. Alguns nem resposta merecem. Então, é preferível você partir direto para o processo que, no meu ponto de vista, não merece resposta. O Sandro Mabel entrou como ação contestando um ato político. Eu não tenho ação contestando um ato político de fundo jurídico sem nenhuma sustentação. São coisas completamente distintas à ação que o Sandro colocou e à ação que você está falando que eu detenho contra o órgão de imprensa. Na sua eleição ficou muito claro que um dos que fizeram campanha contra o senhor na bancada do PMDB foi o deputado federal Renan Filho, do PMDB de Alagoas. Ele é filho do presidente eleito também do Senado, Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros. Renan Calheiros trabalhou contra a sua candidatura. O senhor agora é líder do PMDB na Câmara. O ambiente é ruim no PMDB? Ultimamente entre Câmara e Senado, não é? Deixa bem, o que acontece? Você tem o direito de optar pela candidatura de quem quiser. É natural. Teve parlamentares que votaram em mim, teve parlamentares que votaram em outro candidato. Isso faz parte da democracia. Eu não vou ser líder de uma parte da bancada. Eu vou ser líder de todos. Inclusive do próprio deputado Renan Filho. Eu não tenho nenhuma dificuldade em me relacionar com quem quer que seja dentro do PMDB. A divergência pode existir. Nós resolvemos a divergência num voto, que é a forma democrática de resolver. E resolvida a divergência no voto, nós temos que conviver todos nós. Nós não temos fatores diferenciadores do ponto de vista de atuação do PMDB. Mas há uma divergência Câmara e Senado nítida, como durante um tempo já existiu, parou, agora voltou a ter de novo. Mas que voltou a ter? Vamos dizer que tentou-se ter, mas não conseguiu-se sobrepor. Houve momentos, sim, que teve. Mas nesse momento também se confundiu com uma parte da Câmara, que era oposição ao governo e essa parte do Senado estava com o governo. Hoje, tanto a parte da Câmara como do Senado estão com o governo. Então são dois momentos distintos. Aí eu diria que isso é mais uma disputa de poder pessoal do que necessariamente uma disputa política como foi no passado. Então essa disputa de poder pessoal faz parte do processo político. Eu não me sinto nem um pouco desconfortável pelo fato de ter tido a atuação do presidente do Senado, se é que houve ou foi só do filho dele parlamentar. E para mim não me causa nenhum desconforto. Eu vou conviver com a maior naturalidade com todos os personagens do PMDB sem nenhuma dificuldade. Não é novidade dizer que a imagem do PMDB pública não é a melhor possível. Isso acontece já há muito tempo. Foi bom que o PMDB tivesse dois candidatos como Renan Calheiros no Senado, Henrique Alves na Câmara, concorrendo à presidência das duas casas? Veja bem, o PMDB apoiou e aprovou o projeto de ficha limpa em 2010. As eleições de 2010 foram disputadas sob a éste da ficha limpa. Todos que lá estão ocupando o cargo de deputados e de senadores passaram pelo crivo da lei da ficha limpa. Então, consequentemente, todos são aptos a concorrer a qualquer cargo. Eu não posso dizer que o parlamentar A serve para ser senador, o parlamentar B serve para ser deputado, e o parlamentar A não pode disputar a presidência do Senado, o parlamentar B não pode disputar a presidência da Câmara. Então, eu não posso estabelecer esse tipo de... O senhor está tendo um raciocínio cartesiano apenas. Estou falando do ponto de vista da imagem da instituição, da imagem das pessoas que estão concorrendo, que legitimamente foram eleitas, como o senhor diz, mas de fato a imagem pública do senador Renan Calheiros sofreu um abalo, nós conhecemos, e de Henrique Alves também há muitas contestações. Quando teria sido melhor o PMDB escolher alguém que estivesse com uma imagem pública mais envernizada, vamos dizer assim? Já bem, você tem um processo político que não depende só do PMDB, ele depende da casa aceitar e votar nos nomes que são colocados. Ninguém foi eleito pelo PMDB, nem o Renan, nem o Henrique foram eleitos pelo PMDB, foram eleitos pelas casas, pela Câmara e pelo Senado Federal. Houve até candidaturas alternativas no PMDB na Câmara, disputando contra o Henrique, no plenário, então o plenário da Câmara do Deputado teria até outra opção para votar dentro do próprio PMDB, que até não aconteceu no Senado, o Senado teve a opção de outro partido. Então quem escolheu foi o conjunto das casas. Não, está entendido isso, agora ainda assim. Eu acho que esse conceito de que isso vai ou piorar ou melhorar a imagem do PMDB, a escolha do nome A ou B, você não sabe porque de repente você escolheu o nome C e ia ter um outro tipo de contestação que você não conhece. Na verdade, é normal, a imprensa critica todos aqueles que vão ocupar os carros mais relevantes. É natural, o próprio Sarney, no primeiro bienio, no fim do período de 2010, teve quase que ameaça de processo de cassação também, decorrente daquela situação dos atos secretos do Senado. Isso passou, o Sarney saiu e ninguém falou mais no assunto, até porque ele não tinha absolutamente nada a ver com aquele processo que aconteceu. Então ele saiu, conseguiu sair, colocando a sua biografia bem colocada na saída do Senado. Então, essas coisas são relativas. Deixa eu refraser a pergunta. A melhor opção que o PMDB tinha para oferecer, já que tem a maior bancada no Senado e na Câmara, tem um acordo para indicar o presidente da Câmara, a melhor opção que o PMDB tinha era Renan no Senado e Henrique na Câmara? Eu não posso falar pelo Senado porque eu não sou senador, eu falo pela Câmara. Pela Câmara, eu lhe diria o seguinte, se o Henrique serviu para ser líder de uma bancada reconduzido por unanimidade. Por seis anos ele servia para ser o presidente da Câmara pelo PMDB. Então eu acho que como opção do PMDB foi a melhor. O Senado, eu não vivo no dia a dia do Senado, eu não tenho uma convivência com os senadores. Mas o senhor é um congressista experiente, tem informações. Eu sou um congressista experiente, mas é completamente diferente ser um congressista experiente do que você dizer quem é o melhor ou quem é o pior numa convivência do dia a dia. Eu não participo do dia a dia do Senado, é completamente diferente. O Senado tem excelentes senadores, tanto o Renan como qualquer outro do PMDB. Então eu não quero entrar nesse mérito, mas eu acho que ele estava no seu direito legítimo de disputar e disputou e ganhou e foi eleito pela casa e não pelo PMDB. Falando de acusações, o senhor foi acusado, tem um caso, de falsificar documentos por conta de um processo no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Recapitulando, o que eu li, daí o senhor corrige ou esclarece. Gostaria de esclarecer. Um caso da CEAB, a Companhia de Habitação, lá do Rio de Janeiro, que foi presidida pelo senhor 99-2000, durante a gestão do governador Antônio Garotinho e o senhor teria anexado, essa é a acusação, documentos supostamente assinados por três procuradores e um promotor. E essas assinaturas teriam sido dadas ou atestadas como falsas num laudo do Instituto de Criminalística do Rio. O que aconteceu? Vamos lá. Em primeiro lugar, o seguinte, eu fui presidente da Companhia de Habitação e pedi, eu mesmo pedi uma investigação no Ministério Público acerca de atos que haviam sido colocados na imprensa naquele momento. Houve um subprocurador geral de justiça do estado do Rio de Janeiro, conduziu a investigação e essa investigação foi concluída, eu requeri por certidão, fiz requerimento a ele por certidão e ele me forneceu esse documento dentro da sede do Ministério Público nas minhas mãos. Eu peguei esse documento que ele me forneceu e protocolei em outro órgão público. Depois, se soube que ele havia falsificado as assinaturas de alguns casos vários, não foi só nesse processo, foram mais de quatro processos. Foi aberta uma investigação dentro do Ministério Público, quatro ações penais contra ele. Graças ao documento original que eu detinha, eu fui a testemunha de acusação contra ele. pôde ser feito um exame grafotécnico para comprovar que ele mesmo o procurador, o subprocurador geral de justiça foi quem falsificou a assinatura de baixo do promotor que promovia ele. E ele mesmo foi condenado no tribunal à prisão. Ele está condenado dentro do tribunal. Tem um processo disciplinar de demissão dele e eu sou a testemunha de acusação. Graças ao meu depoimento e às minhas provas fornecidas, ele pôde ser condenado. Ele me deu um documento por escrito que eu anexei no processo se responsabilizando pela falsificação. E o que aconteceu depois? Dois, três promotores, porque a lei orgânica do Ministério Público do Rio de Janeiro não obriga que os ofícios que sejam mandados para órgãos superiores tenham que passar pelo procurador-geral. Dois ou três promotores pegaram as cópias do inquérito e mandaram para o Supremo que instaurou um novo inquérito. E ele, esse pessoal que fez isso, fez com o objetivo de trazer tudo para o Supremo para anular a condenação desse subprocurador-geral de justiça e prescrever a pena dele. Então, isso é para beneficiar um infrator. Eu sou vítima dessa história. Não tem sentido nenhum eu, dentro de uma repartição do Ministério Público, pegar um documento oficial e colocar em outro órgão oficial sabendo ser falso. Eu, sendo naquele momento parlamentar, já era deputado estadual. Então, é uma situação absurda da qual eu sou vítima, fico feliz com a condenação dele e quero ir até as últimas consequências para vê-lo na cadeia, que é o lugar que ele deveria estar. Agora, nesse caso específico, há dois casos. Um caso desse promotor, que cometeu a irregularidade, está sendo processado e o outro, aqui, esse documento... Subprocurador-geral de justiça. Subprocurador. E nesse... E o outro aspecto, o outro aspecto é... O documento que era usado em sua defesa e que tornou-se inválido. O documento que ele me forneceu foi que eu protocolei dentro do outro órgão. Era um documento que o ajudava em sua defesa. Não que me ajudava, que esclarecia fatos da investigação. Mas agora... Não tinha nenhum efeito sobre o processo em análise do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas estava analisando a regularidade das contas. Eu, para você... Quando você tem um instrumento processual, você tem algo que possa elucidar a sua defesa e você anexa para poder ajudar na análise da defesa. O que eu fiz foi isso. Não é aquilo que provocava ou não, que diria ou não, que tinha ou não tinha irregularidade. Aquilo eu usei como usaria qualquer outro instrumento que poderia se ter para auxiliar na análise da defesa. Então, eu usei de boa fé. Eu fui a vítima do processo. Diferentemente da história que foi colocada. Tanto que o crédito que está aqui está, ele tem a promoção pelo arquivamento e ainda não foi ao pleno. Então, e será arquivado, eu não tenho a menor dúvida disso. Meu advogado nessa situação é o doutor Alexandre Moraes de São Paulo, que pode esclarecer isso com a sua... toda a capacidade jurídica para mostrar o quanto eu sou vítima disso. Deputado Eduardo Cunha, como vai se posicionar a bancada do PMDB na discussão sobre se o orçamento geral da União deve ser votado pelo Congresso ou não antes da apreciação dos vetos presidenciais? Veja bem, foi um compromisso de campanha meu porque o meu concorrente usou muito isso na campanha pelo fato de eu ser do Rio de Janeiro que eu queria usar o carro de líder para poder resolver a situação dos rois do Rio de Janeiro. Então, em função disso, eu assumi um compromisso público no discurso de campanha e na primeira reunião de bancada eu efetivei isso e eu deleguei ao primeiro vice-líder que é o deputado Marcelo Castro para ele ser o condutor desse processo perante ao Congresso. Então, o orçamento da União e os vetos são tratados por ele na condição de líder designado por mim. Então, eu não vou opinar sobre isso para não misturar a minha posição de parlamentar do Rio de Janeiro que, obviamente, eu com o parlamentar do Rio de Janeiro não quero qualquer mudança nos rodes para trás e com a minha posição de líder da bancada quando, obviamente, a maioria da bancada quer mudar. Então, são circunstâncias conflitantes. Então, para que eu não entrasse dentro desse conflito eu fiz essa delegação a Marcelo Castro e prefiro não dar opinião para não confundir a minha pessoal que a bancada já é conhecida e a bancada pensa exatamente diferente. Agora, há uma decisão que vai ser tomada possivelmente pelo Supremo Tribunal Federal provocado pela Advocacia Geral da União a respeito desse tema porque o que há é uma medida ainda provisória não é liminar do ministro Fux do Supremo e não do plenário do Supremo. Digamos que o Supremo decida, enfim, que o orçamento pode ser, sim, votado como já disse agora o ministro Fux daí ele vai ser votado. Ou não, digamos que o Supremo no plenário diga não, é necessário votar os cerca de 3 mil vetos. Nesse caso é interesse do Palácio do Planalto a manutenção dos cerca de 3 mil vetos. O senhor já se dedicou a isso como líder do PMDB sobre como a bancada vai se posicionar se vai manter realmente todos esses vetos? Dos 3 mil vetos que você tem lá na realidade nós temos 206 vetos que são de projetos de leis porque esse é um tem mais de um artigo. Consequentemente há uma lei que foi vetada 10 ou 12 itens numa lei por isso que geraram 3 mil vetos. Nesses 206 eu lhe diria a você que a metade está prejudicada porque não, na outra lei não são leis orçamentárias cujo orçamento já foi executado. Então tem vetos de LDO lei de direitos orçamentários e vetos da própria lei de orçamento. Então numa decisão política se quiser aquilo se reduz a 100 votações máximo de 3 mil cai para 100. 100 votações se quiser se volta em dois meses. O que é um problema político que o governo não quer votar com risco de perder coisas importantes como o fator previdenciário como a emenda 29 que são coisas que vão afetar o orçamento da União. O senhor, particularmente sobre esses temas mais dramáticos o governo até fez um cálculo disse que se alguns vetos forem derrubados o prejuízo é gigantesco de bilhões. Eu acho que usaram uma base de cálculo um pouco equivocada. Usaram por exemplo o caso de crédito prêmio de IPI que houve uma mudança de uma proposição de legislação que depois o governo editou uma medida provisória que virou lei e também houve uma decisão do Supremo considerando perdidos os direitos sobre o crédito prêmio naquele momento que foi proposto e foi inventado ainda era duvidoso. Então só aquilo ali é mais da metade do que o governo falou. Então obviamente o governo tem que fantasiar um pouco o processo para buscar sensibilizar com mais rapidez. Mas se me perguntar o que eu acho que vai acontecer eu diria a você que nós vamos ter um problema. Obviamente que o pleno do Supremo vai ter que se posicionar de uma forma rápida. Porque se o governo coloca essa gravidade dificilmente o Supremo vai negar a sua apreciação. O ministro Fux deu uma decisão anteriormente sobre as medidas provisórias. As medidas provisórias cujos ritos a emenda constitucional que gerou o Trump na medida provisória era o mesmo dos vetos. Naquele momento ele entendeu que tinha que cumprir aquele rito de comissão e tal. Praticamente tinha considerado todas as leis nulas e depois o Supremo reviu essa decisão colocando uma modulação que fosse aplicada a partir daquela data. Acho que o veto provavelmente vai acontecer a mesma coisa. O Supremo vai entender como isso está correto na sua tese porém que isso vai valer a partir de agora. E se isso acontecer vai ser um outro embrólio como resolver esse problema político dos vetos anteriores à decisão do ministro Fux. esse é o debate que vai prevalecer. Por isso que é prudente realmente esperar a decisão do Plano Supremo se é que ele vai dar essa semana que aí você vai saber o que efetivamente vai ocorrer porque na prática pela decisão do ministro Fux sem apreciar os vetos você não poderia votar o orçamento. embora ele próprio tenha vocalizado algo diferente. Ele vocalizou que não foi o que ele apreciou. Ele não apreciou porque aquilo não fazia parte do pedido. Mas ele no mínimo foi ambíguo na sua declaração. Mas aquilo não fez parte do pedido. O pedido foi os vetos. Como o pedido foram os vetos ele não apreciou outra matéria. Se o pedido fosse não pudesse votar nada os vetos em ordem cronológica ou nenhuma outra matéria ele teria que se posicionar. Eu imagino aqui olhando o que já aconteceu no Supremo que é possível que o Supremo faça essa modulação como o senhor mesmo diz e adote daqui para frente. Mas vamos supor que a pior hipótese ocorra e que tenha que votar esses vetos que enfim vão durar um ou dois meses essas votações. Nesse caso o PMDB apoiará o Planalto para manter os vetos? Sem dúvida. A princípio sim. A princípio? Não, tem que ver qual situação específica qual é. Mas os principais que afetam a governabilidade o PMDB vai apoiar sem dúvida nenhuma. Não vai derrubar nenhum veto que provoque de controle financeiro. Absolutamente. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. O senhor é líder de uma bancada importante na Câmara dos Deputados quase a maior só perde para o PT por poucos deputados. Quando foi eleito líder falou já com o Palácio do Planalto e com a presidente Dilma? Com a presidente ainda não. O presidente Michel Temer me telefonou na quinta-feira saindo do encontro com a presidenta dizendo que estaria marcando já efetivamente agora havia combinado com ela que iria me levar até ela para ter um encontro. Já está pedido essa audiência. foi necessariamente uma audiência. Foi um encontro político que o próprio vice-presidente Michel Temer combinou com a presidenta Dilma de fazê-lo e me informou desse encontro. O senhor é deputado já há três mandatos agora. Já conviveu com o... Terceiro mandato. Terceiro agora. E já conviveu muito com o governo anterior que era do presidente Lula agora com a presidente Dilma. Qual dos dois trata a relação política com o Congresso de maneira mais hábil? Veja bem, eu costumo dizer o seguinte, nós temos que... Você tem que comparar o mesmo tamanho de nível de reservatório de água. Eu não posso comparar oito anos com dois. Essa comparação tem que ser feita no seu tempo devido. Se você perguntasse isso para mim em 2005, dois anos depois que o presidente Lula assumisse, talvez eu não dissesse o que eu diria do presidente Lula em 2010, quando terminou o governo dele. então nós temos que esperar a fotografia do filme inteiro, não a foto de uma cena do filme. Mas essa foto atual diz o que? Eu não gosto de comparar situações diferentes. Se eu comparar os dois primeiros anos da presidente Dilma com os dois primeiros anos do governo Lula, talvez estivesse igual. Eu não posso comparar os dois primeiros anos do governo Dilma com o oito anos de Lula. Não era muito bom o relacionamento. Não era muito bom o relacionamento político. Então não é muito bom o relacionamento atual da presidente com o Congresso. Não era isso. É que não é questão que não seja bom o relacionamento. É questão do hábito do relacionamento político. É diferente. O próprio presidente Lula no início não tinha o hábito do relacionamento político. A presidente Dilma também não a teve. Resta saber se no período de governo que vai se ficar, se as situações serão distintas no seu tempo de governo. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem a sua hora. Então eu acho que está chegando a hora e justamente a necessidade da busca da reeleição, da composição política vai voltar a ter acessibilidade política que tem que se ter nesses momentos. Então o presidente Lula também mudou muito no período ao fim do seu primeiro mandato e começou o seu segundo mandato muito diferente do que foi o primeiro mandato. Talvez por isso que o PMDB foi por inteiro para o seu governo. Talvez não tivesse ido se não fosse desse jeito. Inclusive os que não votaram nele foram. Rio de Janeiro, como é que você acha que vai ser a sucessão para o governo estadual? Quais são as forças que vão se agrupar? Você tem certamente a candidatura do vice-governador já colocada pelo governador do Pesão e a candidatura do senador Lindenberg além da candidatura do ex-governador Garotinho. Essas três candidaturas aparentemente estão colocadas. Dentro desse cenário político resta saber o que vai acontecer. O senador Lindenberg é um político forte com muito carisma. O vice-governador Pesão vem de uma máquina bem avaliada. Tem a prefeitura da capital e o governo do estado duas candidaturas fortes. Eleição e eleição. É uma eleição certamente de segundo turno. O senhor já esteve no passado aliado ao ex-governador Garotinho. Estive aliado ao ex-governador Garotinho. É possível haver uma composição para 2014? Não, não, não. Há experiências que você passa na vida que você prefere não tê-las mais. E Garotinho, já passei minha experiência com ele e prefiro não tê-la mais. Sem nenhum comentário, sem nenhum ataque, sem nada. Só não quero mais ter experiência. Isso significa que é possível pela sua experiência que essas três candidaturas acabem vingando. Ou o senhor acha possível haver uma composição PT-PMDB ainda? O tempo vai dizer, né? Ainda está um pouco cedo, mas para poder haver ninguém é candidato a vice, ninguém é candidato a compor. Você tem que ser candidato a se colocar. Diferentemente do plano nacional, que nós estamos reeditando uma aliança, no plano estadual você está terminando um ciclo de aliança. O governo Cabral foi eleito e reeleito e teve o apoio do PT. Então você está terminando o ciclo dele, é a sucessão dele. assim como certamente você deverá ter disputa na sucessão de Eduardo Paes, que será diferente, será terminado o ciclo dele. Isso não é a reeleição do Eduardo Paes que houve a composição. Então são momentos diferentes. Então tem que se colocar as candidaturas, a viabilidade dessas candidaturas vão ser testadas. É possível que possa haver um entendimento? É possível que sim, claro que é. Em política tudo é possível. Mas não vai haver um entendimento com tanto tempo de antecedência sem que essas candidaturas sejam debatidas, vistas e pré-avaliadas pela sociedade. O senhor é evangélico e durante o seu mandato como líder certamente sempre aparecem temas que são importantes para quem professa a fé que o senhor professa. Por exemplo, flexibilização da lei do aborto, coisas desse tema. Absolutamente contrário, reagirei, e isso é uma opinião que eu entendo que é da maioria da bancada do Congresso Nacional, não é do partido. Eu fui o relator do projeto. O senhor encaminhará sempre contra esse tipo de medida? Se a bancada na sua maioria decidir o contrário, eu vou liberar. Mas jamais eu vou encaminhar a favor de aborto. Caminhar a favor de aborto pode me destituir da liderança. Entendi. E no caso, mas o senhor submeteria, claro, à bancada? Não, isso é óbvio. Mas eu conheço a posição da bancada. A bancada majoritariamente é contra o aborto. Liberalização de drogas leves? Eu acredito pelo que eu conheço da bancada que majoritariamente ela é contrária a isso. A bancada é majoritariamente conservadora. Casamento entre pessoas do mesmo sexo? Isso pode ter mais divisão. Eu sou contrário. Esse pode ser dos três temas em termos congressuais que seja ainda aquele que possa ter a diferença sem menor, mas ainda acho que majoritariamente são contrários. E o senhor sempre vai defender? A minha posição pessoal com muita força. Eu vou defender sempre. Não mudarei a minha posição pessoal. Jamais. até porque são os meus eleitores que me trouxeram em cima dessas bandeiras e antes de eu atender qualquer coisa eu tenho que atender o meu eleitor. Eu não posso perder a razão do meu mandato e isso eu não perderei jamais. Eu posso abrir mão de liderar nesse momento mas jamais eu vou abrir mão das minhas convicções. Deputado Eduardo Cunha muito obrigado por sua entrevista à Folha e ao UOL. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição de vocês. Obrigado.